Fala turminha, sejam todos, novamente bem-vindos no canal Porcão Games E hoje é dia de batalha E hoje galerinha, nós vamos testar aqui mais um deck rumo à Arena Lendária Esse deck aqui, eu tirei o Redomuinho e coloquei o Zap E tirei os Goblins em Lanceiro e coloquei o Barril de Goblins Caralho, o maluco é bravo Quem sabe não dá sorte, não é verdade? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos testar esse Mega Super Deck E se você que está me assistindo Você mesmo aí que está me assistindo Você mesmo é Se você der like e se inscrever no canal Você vai achar uma carta lendária no baú de madeira Que dia foi isso? Isso é uma sorte que eu estou jogando pra você Então vamos lá De batalha Aumentar um pouquinho o som Está só, está aumentado, está aumentado Vamos começar jogando aqui o nosso barrilzinho de Globo por cima Pegamos o nível 10 Pegamos um Shigling Olha Jogou o tronco, hein? Jogou o tronco, hein? Bora ver o que ele vai fazer Não pode, não pode, não pobre, não pobre, irmão Eles por elas, eles por elas Ele me deu mal um pouquinho Sai daí, cacete Olha, olha É doido, é, para ainda O mago, o mago vai dar conta, o mago Bora, mago, bora, mago Agora eu vou botar a P.E.K.K.A. na frente do mago E bora ver o que acontece Bora ver o que acontece Bora, 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 bora Bora, mata, 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 mata Bora, bora Ô, mago safado Droga, 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 droga Oxi Ah, meu Deus do céu O Zap foi um milhão de anos atrasado Ah, meu amigo Desse jeito assim entra água com o pai, né? Vai tomar no furo Não, foi a internet, galera A internet que ficou ruim Mas, meu pobre, meu Que nós vamos reverter esse jogo Nós vamos reverter esse jogo aqui Muita calma nessa hora Beleza? Mapa Tô dizendo mesmo Calma Eu vou esperar agora Ah, mandou, né? Mandou essa égua Manda essa jumenta pra cá Você vai morrer Vem, safada Vem, safada Eu sou safadão Quer, não quer? Olha ele Venha, venha Vai, vai Fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê, meu filho? Vai jogar os coisas? Vai jogar os coisas? Não sei Bora, bora, bora Bora, bora, bora Mata, 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 mata Mata Isso, isso, isso Agora ele se arrumou na pica do saci Agora ele se arrumou Eu falei que eu ia fazer uma reviravolta nesse jogo aqui Eu falei que ia fazer uma reviravolta nesse jogo E agora nós vamos lá logo para as três coroas Caralho, o maluco é brabo Para as três coroas, meu amigo Não quero saber disso, não Não quero saber disso, não Quem mandou o cara vir com um gadalice pra cá? Vou jogar aqui o nosso mago Para, para, para Não é assim não, pai Não é assim não Nós vamos agora para as três coroas Uh, é doido mesmo Ele quer o quê? Ele quer o quê? Não sei Vou botar a minha aqui atrás, ó Vem, meu filho, vem Tira a atenção dessa safada aqui Tira a atenção dela Isso, isso Aqui, vamos botar o moceguinho O moceguinho Opa, opa E um bora para as três coroas Para as três coroas Para as três coroas Bora Mata, 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 mata Hora do show, porra Bora, 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 safada Bora, safada Bora, peca, bora, peca Bora, peca Só mais uma, só mais uma Não foi dessa vez Não foi dessa vez Calma Tu é doido, né, meu irmão? Se liga na parada Ha! Vap Vap Mata ela, mata ela, mata ela Mata Aqui tem coragem Aqui, aqui Isso, isso, isso Muito bem, muito bem Muito bem Isso mesmo, isso mesmo, meu amigo Isso mesmo Bora, 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 bora Sai daí, caralho Joga aqui Joga aqui Bora, 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 bora Ixi Ixi Se eu tivesse a bola de fogo Se eu tivesse a bola de fogo Ele ia se ver comigo Ele ia se ver comigo Quer o que? Quer o que, meu irmão? Tá doido? Mata, 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 mata essa jumenta Mata essa jumenta Bora, 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 bora Não, 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 não Aí não, aí não Aí não, pai, aí não Tá protegendo muito, hein, meu filho Tá protegendo muito, hein Mata, mata, mata Calma, 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 calma Calma que nem assim não, pai Que nem assim não Que nem assim não Agora ele vai se rodar Bora, 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 bora Ô, desgraçado De sorte Urubu, de sorte do cacete Porra, meu irmão Caralho, mas não tem nadrão Não tem nadrão Eu vou mais uma partida Eu vou mais uma partida Bora lá, mais outra partida Porque esse deck aqui Eu senti confiança nesse deck Eu me senti que hora é essa Eu senti confiança nesse deck Eu senti Pegamos nível 11 É melhor logo entregar a porra do jogo Deixa eu esperar Deixa eu esperar pra ver Outro Shigling Kayaipeca Pronto Calma Tem essa rapariga? Vem rapariguinha Vem a nojenta Vem a nojenta Pronto, pronto Sabia, sabia Eu sabia Mas não pobre, mano Não pobre Opa, opa Zap, zap, zap Zap Isso, isso, isso Vai, vai, vai Encosta a peca Encosta a peca Encosta a peca Vapo Mais um, mais um, mais um Vapo Mais um, mais um, mais um Foi quase, foi quase, galera Nível 11, ó Nível 11 Só pra você se ligar Como o deck é forte Caralho, o maluco é brabo Vem rapariguinho da rua do casqueiro Vem, vem safada Vai, vai, vai Bora peca, bora peca Eu tô precisando da minha peca agora Urgente, meu amigo Urgente Ah, não quer não, não quer não Para ainda Pô, corredor Eu escolho você Vai Pá Mais um, mais um Não deu, não deu Não deu Não deu, não deu, não deu Bora, bora Bora de clara com essa gangue de goblins Bora, 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 bora Isso Muita calma Porque minha internet tá fraca Mas esse deck aqui, ó Nível 11 Vocês estão de prova Vem, o que ele vai querer agora O que ele vai querer agora Eu sei que ele tem a bola de fogo, pai Que dia foi isso? Como eu sei que ele tem a bola de fogo Eu vou botar a peca aqui Opa, opa Assim não, pai Assim não Assim não Vá Mais um, mais um Vá Safado Morte, safado E agora Vamos jogar aqui por cima Por cima Vá Vá E ainda mandamos a torre dele Para a casa do caralho Olha, ele tem o mega cavaleiro Ele tem o mega cavaleiro, galera Olha o que nós vamos fazer com ele Olha o que nós vamos fazer com ele Se liga, meu irmão Se liga Se liga Porco corredor Eu escolho você Vai Vai É agora É agora É agora Vamos levar as pescuras do cara Vá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, pecona Vai, pecona Vai, pecona Vá Ixi Ixi Foi quase Ele está desesperado Ele está desesperado Vamos mandar aqui um chorinho para ele Vai, 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 vai Mata, 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 mata Vá, vá, vá Não pode não Vá Isso Vamos levar as três coroas do nível 11 Com o nosso deck para subir para a arena lendária Se liga, meu irmão Se liga na parada Vá, vá, vá Se liga, meu irmão Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ele está desesperado Nível 11 Se rendendo ao porcão Nível 11 Eu falei Esse aqui é o deck para subir para a arena lendária Galerinha Olha 3.580 troféus Olha o deck É esse aqui, beleza Esse aqui é o deck Eu vou colocar esse deck aqui É Nos comentários aqui para você copiar Vou botar aqui Hum Eu vou mandar o deck no grupo do porco No grupo do porco Aqui Pronto Acabei de gravar, galerinha Matei aqui o nível 11 Mandei para cá do caralho Deck para subir para a arena lendária Mais tarde tem vídeo aí Tamo junto Pronto Quem está batendo ali na porta Não sei Então até o próximo vídeo, galera Fui Vidir Vasco Da Tá www.sau-sau-sau-sau-sau-sau-sau-sau-sau-sau-sau uff**